O Masterchef abre novamente suas portas para uma temporada eletrizante. 16 competidores. Eu não sou só uma mãe de comidinha de casa, não. Vem aqui para ganhar o Masterchef. Brigando contra o tempo. Como passa o tempo, gente? Bora, Brasil! A cozinha vai pegar mais fogo do que nunca. Cadê o prato? Calma, gente, calma. Precisa que tá seu. Comida boa, bem feita. Vamos! Vamos! Ai, meu não vai arrastar. Competição. Mostarda! Para, parou, parou, parou. Gente, vocês competem sozinhos. Eu tô focado no meu. Rivalidade. Eu vou batalhar com ela. Para conquistar três dos maiores nomes da gastronomia. Gastronomia. Eric Jacquin. Um. Dois. Henrique Fogaça. Helena Riso. Não fala, trabalha. Vai! Meu Deus! Fica esperto ali, hein? Tá. Você quer ir embora? Não. Hã? Eu não vou embora. Provas grandiosas. Bem-vindos ao Arraial do Masterchef. Isso é uma festa junina. As pessoas têm que ficar felizes de comer a comida de vocês, hein? Uhul! Olha o frevo. Opa! Agarrem-se no chão. Sumo! Desafios que exigirão habilidade e técnica. O que eu gostaria que eu inventaria aqui? Involucros naturais. Prova do sorvete. Seria um cogumelo? Proagrar. Oh, misericórdia! Caixa misteriosa dos cactos. Cactos podem estar na mesa de qualquer restaurante sofisticado. Ai, caramba. Coelho. Lula. O que é esse churrasco de fruto do marro? Meu Deus do céu. Churrasco vegetariano. Então, a prova é... Então, o caramba! Quando eu visto e incorporo a leiloeira, Amigo, eu fico má. Tem outra chance aqui no Masterchef não, viu? É preciso determinação e vontade de vencer. Ah! Não, não. Continue aí. Eu preciso continuar aqui, moço. Curtou os dois, moço. Nessa competição, o que importa é o sabor. Chefe, eu fiz uma massa amanteigada com especiarias. Eu usei... Canela. Canela. A gente já comeu coisa ruim aqui no Masterchef, mas hoje... É incomível. Acho que vocês ganharam, hein? Pior coisa que eu comi na minha vida. Muito chique, muito alto nível. Você comeu isso muito bem no Masterchef. Você fez um ótimo trabalho. Só um competidor se tornará o grande Masterchef 2022. Vamos, 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 vamos. A cozinha é meu lugar. Ele não entra aqui se não for para ser um grande cozinheiro. Cozinha é alquimia. Quero ver um cozinheiro de casa se transformando em um grande chefe. Cozinhar me fez quem eu sou. Aqui dentro eu sempre espero compromisso com a comida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, primeiro a gente olha pro troféu O bichão tá lá na frente Você já olha pra ele e fala Ah, vou pegar você Nossa, eu tô me sentindo Assim como uma criança na Disney Será que é realidade? Ou será que é só um sonho? Eu acho que sou uma beliscada no badia Tem que jogar um balde de água na minha cabeça Eu estou muito feliz Porque tenho essa oportunidade Pra mostrar aquilo que eu amo muito Cozinhar Essa caixa Já bota medo Em todo mundo Eu fico cheirando a caixa Tentando buscar alguma coisa Alguma referência Não consigo entender nada Eu olho em volta Todo mundo também confuso É, de outro mundo É, de outro mundo Sério Né, cai uma fichinha assim De que você entrou na cozinha mesmo Vocês sabem que isso aqui muda a vida? Muito Sabe? Muda porque abre muitas novas perspectivas Abre portas Mas muda também Por causa da experiência Transformadora Que vocês têm aqui Preciso fazer acontecer Agarrar essa oportunidade E ir com tudo pra cima Eu sei Que vocês não querem nada comigo Eu sei que vocês querem mesmo Aqueles caras Que vão acompanhar vocês Durante todo esse percurso Então Vocês vão me ajudar agora A receber Os bambambãs Os f***ásticos Henrique Fogaça Helena Rizzo E Eric Jacquin Aê! Meu Deus, o Jacquin É a Helena É o Fogaça Que tá ali real Na minha frente Não tem como escapar mais A gente tá aqui Caramba É muito difícil Conter as emoções Boa noite a todos Tudo bem? Boa noite É bom Ver essa cozinha Cheia de novo Vocês que estão aqui Deve ser apaixonado Pela gastronomia Para criar Para fazer prato bonito Cheiroso Saboroso Respeitoso Produto E fazer o melhor Que pode ser feito Dentro da cozinha Que é a nossa cozinha Masterchef Vocês são prontos para isso? Sim, sim, chefe Agora eu quero saber Quem vai ser o melhor De vocês? Eu! Vamos ver Que eu vou ser muito brutal A gente sabe O que vai ser ruim Vai sair rápido Tá certo? Sim, chefe O Jacquin Ele já passa medo Gente, muito bom estar aqui Sentindo essa vibração De vocês O ano passado Eu pude presenciar Muita transformação Na cozinha do Masterchef O fato é que a cozinha É transformação A gente transforma Quando a gente escolhe Os ingredientes Quando a gente corta Como a gente cozinha A gente transforma Na maneira que a gente serve Nas pessoas que estão ao redor Dessa refeição Que a gente prepara Enfim, aproveitem Boa sorte Para todos vocês Quero ver Quem é que vai levar Este belo troféu Para casa Ele vai levar Esse prêmio Para o Maranhão, né? Chegou a hora Vocês são privilegiados Estarem aqui hoje Tem que vir com determinação Com firmeza E tragam de vocês O cozinheiro que existe aí Que está para ser descoberto Então, boa sorte a todos E sejam bem-vindos À Cozinha do Masterchef Eu sei que vocês não precisam De incentivo extra Mas é legal saber Que o vencedor do Masterchef Vai levar 300 mil reais Para casa A Britânia vai presentear O vencedor Com 40 produtos incríveis Tudo isso para deixar completa A casa do novo Masterchef Brasil Johnny Walker Vai presentear o vencedor Com um home bar completo E um curso de mixologia Para torná-lo um experte Em harmonização de receitas Com drinks Este troféuzão Masterchef 2022 Essa temporada Começa Com tradição Como vocês podem ver Pela caixa misteriosa Que dessa vez Nem está tão misteriosa Assim Porque tem o nome de cada um Escrito nela Eu toco a caixa Com intuito de fazer carinho Com intuito de sentir ela Trazendo essa emoção Pode refletir bastante Na minha culinária Querem saber o que tem dentro dela? Sim! Será que é a minha geladeira Que vai estar lá dentro? 3, 2, 1 Cuidado que é pesada Bora! Meu Deus! Ai, misericórdia! Ai, misericórdia! Tem ali uma moqueca Vatapá É a minha região Que eu sou apaixonada Meu Deus! Que foi, Genesca? Me levou pra casa É uma coisa que remete A minha família E é extremamente igual Ao que eu preparo Todo mundo aí tem um prato Que representa a si mesmo Por algum motivo? Segura a emoção aí Eu sou cheirão mesmo Eu choro Choro com filme Com desenho Eu choro mesmo Não tenho vergonha não Daniel Oi, Ana Prato de família, né? A torta que minha avó fazia E ela faleceu faz um tempo E a gente era muito amigo Com a minha avó Cresci muito com ela E não tem como nos segurar, cara O que eu quero Com a minha cozinha É poder expressar um pouco Desse amor e carinho Que minha avó tinha Com a cozinha Com as pessoas O amor dela inteiro ali Espero poder representar isso aí Eu falei Não quero chorar desse programa Mas vocês vão fazer isso Paraskevi Isso Paraskevi, de onde é esse nome? Da Grécia Grega E tem muito tempo Que tá no Brasil? Oito anos Já fala muito bem o português Acho que sim Mas entendo tudo Esse é o mais importante É isso aí O que tem aí na sua frente? Eu vou chorar Isso lembra a minha família Na Grécia Principalmente a minha mãe Porque ela sempre Cada domingo fez pra nós E sempre Eu e meu irmão Lutávamos Quem vai comer Sempre a minha mãe Escondida Porque Nós levadávamos Da noite pra comer Essa lembração Muito forte pra mim Não se pegava Eu fiquei muito Buscanada mesmo Muito obrigada Bem-vinda a esse programa Obrigada Quase chorei Desesperado Olha em volta Tem uma massa Tem um arroz Eu, caraca Rafael, né? Tudo bom? Você vem de onde? Do Rio O que que tem aí na sua frente? É um Bife Wellington Bife Wellington? Eu imagino E te represento Isso é difícil pra caramba De fazer É É Já fiz algumas vezes Minha família adora Eu faço pra eles Cortar um Bife Wellington Aqui na frente Pros jurados Ó Pra que que eu fui Botar Bife Wellington Na minha descrição? Melina Oi Oi Vem de onde, Melina? Salvador E Terra boa Salvador O que que tem aí na sua frente? Me conta a história Ah, é demais Primeiro que moqueca A gente come lá em casa Final de semana assim Final de semana não E o vatapá Eu aprendi com minha mãe A única coisa que ela gosta De cozinhar O resto sou eu que faço E eu ia com a minha avó Que era ela que fazia O caruru da família E eu ia ajudar A cortar o quiabo A ajudar Nas preparações Então essa é a minha Primeira memória culinária É uma terra de mulher forte Com certeza Fernando Eu amei o seu cabelo Obrigado Ah, tem que pôr cor no mundo Um pouquinho, né? Iluminar um pouquinho Como eu brinco O chineron O que que tem aí na sua frente? Bolo indiano Me representa porque eu gosto Muito de doce E apesar de eu não gostar De comer doce É, mas ó Olho nele Porque você sabe Que confeiteiro aqui dentro, né? Eu acho que a sobremesa É um coringa muito forte O que a gente quer ver aqui de vocês É o que vocês sabem fazer Os desafios Masterchef é isso Opa Tem pegadinha aí E já me dá Um caos Interno Pois é, gente Depois desse momento fofura Vocês vão ser apresentados Ao verdadeiro Masterchef Eita Chuva Vai pegar Tremi na base Seguinte Ninguém vai trabalhar Na sua zona de conforto Vocês vão trabalhar Com outros pratos Eu fico chocada Porque eu tava crente Abafando Que eu ia fazer A minha moqueca A enganação Fake news Vocês vão ter Trinta segundos Para ir para outra posição Na frente de outro prato Que é o prato Com o qual vocês vão trabalhar hoje Boa sorte Para quem te pegar Que eu não vou fazer você Graças a Deus Trinta segundos A partir de agora Em outra bancada Três, dois, um, bora Minha gente nem pensa Só vai Todo mundo correndo Para todas as outras comidas Ninguém queria pegar o mel Eu tava correndo mesmo Tava correndo nos pratos dela Vai, não dá grega, rapá Ah, não dá grega? Eu vou De novo, é Eu vou Eita Maraskevi, você já fez lamen na vida? Não Não, né? Nunca O Bruno já fez esse tipo rocambole aí de chocolate grego? Não, mas vai fazer, né? Vai rolar Presente de grego Fernanda gosta de doce? Médio Panacota na água, tá bom São poucos ingredientes Meu mercado vai ser fácil de decorar Já coloquei aqui no dedo Um, dois, três, quatro, cinco Vem cá isso, vamos lá Quero arriscar Bom, gente Para valorizar a apresentação As suas rocetas Se mantém à disposição A porcelana da Osfor Traz cores, estampas e alegria do verão italiano dos anos 70 E a unidecoração alba, que tem tons de rosa e verde inspirados nas folhas de oliveira Que dão origem à azeitona e o azeite de oliva Usem as porcelanas Oxford como inspiração nesse desafio de estreia Elas estarão com vocês durante toda a temporada Primeiro, não é reprodução É uma inspiração É o jeito de vocês de fazer um prato que representa muito o colega Vou dar uma goianada no trem, né? Vocês vão ter para essa prova de estreia de vocês Três minutos de mercado E... Uma hora Uma hora Ai, Brasil Uma hora de prova Uma hora para fazer um bolo Eu sonhei por muito tempo estar aqui na cozinha do Masterchef E a única coisa que eu penso Eu vou transferir essa paixão para dentro da comida Prontos para o mercado? Sim Bora, gente Três, dois, um Uh! Já sai todo mundo desesperado É uma loucura Alguém pegou duas cestas? Ovo, ovo, ovo Quem pegou duas cestas? Manteiga, manteiga, manteiga Alguém viu banana da terra? Massa folhada, aguinho, massa folhada, massa folhada Gente, o primeiro minuto já foi, tá? Évado, évado Cadê com essa? Silveira, silveira Massa folhada, alguém vim, massa folhada, gente Massa folhada, pelo amor de Deus A Chinesca tá em choque Ela não esperava isso Ninguém esperava fazer um bifé Ele teve uma hora No primeiro episódio do Masterchef Massa folhada, por favor Massa folhada, aonde? Obrigada, obrigada, obrigada Pegue o tomate, tomate Onde tem ovo? Brutalizado, gente Onde tem ovo? Falta um minuto pra vocês Um minuto Manteiga, manteiga Arroz, arroz Alguém viu arroz? Onde estou? Quem sou eu? O que que tá acontecendo? Tá tudo ali, mas você não acha nada Se der manteiga, manteiga, manteiga Cinco Faria pão com alguém, viu? Quatro Ninguém me esculpa Três Meu Deus do céu Dois Um Acabou Acabou, acabou Que loucura Será que eu peguei tudo? Eu acho que eu peguei pouca coisa Jesus, eu não consigo nem carregar a minha cesta Putz, esqueci de entender Ninguém vai ter dendê Será? Mas é tua receita Ai, Jesus Eu olho pra Janice, ela olha pra mim e o caraca Ela quer me enforcar, ela vai me matar na próxima prova se tiver a oportunidade, tenho certeza Eu nunca comi e nunca fiz bife Wellington Mas eu vou arriscar Porque eu acho que o programa é pra arriscar Primeira prova do Masterchef 2022 Bora cozinhar? Bora Uma hora de prova Começa em 3, 2, 1 Valeu Boa sorte Obrigada, boa sorte, manteiga Qualquer coisa você me pergunta, tá? Ah, bom Você também Você não Eu não sei A gelatina vai no creme branco E na geleia Não, você vai diluir o açúcar no creme de leite Quando você sentir que ele desfecho No creme de leite ou no leite? No creme de leite O leite você vai desfazer a gelatina Aí você junta geladeira Vai pra calda Fica de olho aí pra ela não endurecer demais, entendeu? Veio passo a passo pra Fernanda Agora com ela Eu acho que ela vai mandar bem na panacota Renato, isso aqui que é o negócio? Não Ou não, isso aqui é... Isso é o favaca 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 Mano, mas eu peguei 3 quilos de esposa Errei a p**** do negócio Não pegou, jambu Eu vou ter que fazer logo a massa do bolo O bolo tem que assar Aí vejo, putz, esqueci o açúcar Alguém pegou açúcar? Eu peguei Eu peguei, mas devo usar Mas eu consigo te falar daqui a pouco Aí eu fico pedindo açúcar pra um, açúcar pra outro Até que dá a quantidade certa e eu começo a fazer a massa do bolo Peguei o prato do Fernando Eu vou fazer um bolo de especiarias Baseado na culinária indiana Eu fiquei feliz com a minha troca Porque eu já tenho um pouco de intimidade com a confeitaria também, né? Com certeza eu acho que eu vou fazer uma versão melhor do que o prato do Fernando Eu vim aqui pra isso, né? Vim aqui pra ganhar o Masterchef Tem pera ou filé pra selar? Tem pera ou filé pra selar? Não peguei mostarda Parma? Nada Eu nunca comi e nunca fiz beef wellington Eu só li muito na literatura E ler é diferente do que tu executar E a duxelle vai depois A duxelle Te vira higienística, desculpa aí, eu tenho muita coisa pra fazer também Olha a menina, a menina sabe aplicar Sabe? Ó não, tem as meninas Ó? Tem o Paranauê Acho que ela assiste ainda na televisão Já dá pra saber quem tem alguma intimidade com o cozinheiro É, a gente tá vendo no corte, o jeito de pegar a faca, organização O que você teria pegado aqui, se você pudesse escolher? Moqueca Eu também A moqueca é mais fácil, né? E é uma delícia fazer a moqueca, né? É muito gostoso Me represento Gente, esse relógio ele corre, né? Corre Meu Deus Tô aqui nos meus processos, aí vem o fogaz Adilio, tudo bem? Sim, chefe Como estamos? Tudo bem O coração que tá aqui assim ó Pum, 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 pum Você pegou o prato de quem? Peguei o prato do Bruno Que que é? Vou fazer uma receita de ravioli Tá Um molho de tomate que geralmente eu faço lá em casa Tá O ravioli vai ser recheado com uma ricota também que eu vou fazer E o tempo? Vai dar tempo Você acha que vai dar tempo? Vai dar tempo, rapidinho Você tem o costume de fazer ricota? Já fiz duas vezes, essa vai ser a terceira É mesmo? Vai dar tempo, chefe Tá, e aqui o que você tá fazendo? Aqui eu vou fazer o molho E você vai fazer a massa também? Já fiz, tá descansando Tá bom Você pegou a máquina pra abrir? Peguei, nunca usei Vou estrear a primeira vez na minha vida no Masterchef Você acha que você não tá se arriscando muito, Adilio? Eu tô me arriscando, mas eu vim aqui pra me arriscar A primeira prova, né? Vai dar tempo Boa sorte Obrigado, chefe Fique esperto ali, hein? Você quer ir embora? Não Hã? Não Então vai, trabalhe Valeu, chefe Eu vou me desafiar É tudo ou nada O Adilio tá fazendo a ricota Fazendo a ricota? Fazendo a ricota O cara já começa a se complicar, né? Cozinheiros, prestem atenção Nós passaram 15 minutos Sim, chefe Então vamos Vamos lá Meu Deus O prato que eu peguei nunca vi na minha vida Eu tô fazendo shukyaki Mas como meu jeito Vamos ver Parece que vi Oi Mas não vi Poxa, achei que eu ia experimentar um doce grego feito pelas tuas mãos Pois é, pois é Mudança de plano Sim Eu pensei aqui, eu peguei de molho de carne De carne Certo Eu vou um pouquinho, vou colocar zizibri, eu penso, alho Tu gosta de comer comida japonesa? Eu gosto muito Você gosta? Eu gosto muito, mas nunca Então tenta ir por aí, né? Assim, por esses sabores O teu nome é Paraskevi ou Paraskevi? Paraskevi Ela cortou o dedo, né? Parece que eu vi também Parece que eu vi Tarefa doméstica é tarefa de todos Lavadoras Brastemp Sem dúvida Para todos